Quem é o mais fofoqueiro? O mais fofoqueiro? Ah, já saiu, eu era o larandinha. Quem é o mais barraqueiro? Ah, isso aí sou eu. Lá não tem ninguém barraqueiro, gente. O povo quer paz e amor lá dentro. Ninguém quer brigar, ninguém quer se dispor com ninguém. O povo tem medo. Quem é o mais bagunceiro? O mais bagunceiro? A Calle. Quem é o mais preguiçoso? Raquel, vive dormindo. Só dorme. Quem é o mais falso? Lucas. Quem você vai levar pra vida? O docinho. É o Henrique. Quem você não quer ver nem pintado de ouro? Raquel e Lucas. Pra quem vai sua torcida? Eu torço pela Márcia Fu e pela Simeone. Quem você não quer que ganhe a Fazenda 15? Lucas e Raquel. Eu torço pela Márcia Fu e 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 pela M